Amor? Oi amor, você já chegou Acabei de chegar, você pode me dizer o que você estava fazendo no quarto do meu primo? Aqui vim levando água pra ele, ele pediu Água? É Mas você não era pra estar com suas amigas na rua? Você disse que ia sair? Eu vou agora mãe, porque eu estava me arrumando E esse batom? Sua boca toda suja? O que é isso? Eu nem tinha percebido amor De roupão dentro do quarto do meu primo? É porque eu estou em casa, eu vou ficar de roupa em casa E a outra eu nem percebi o batom Eu acho que fiquei com certeza fazer a maquiagem Tá, deixa eu falar com meu primo É, ele está dormindo Dormindo? Sim Não, mas é rápido, eu só vou falar com ele pra ver se ele vai sair comigo agora Você não quer ir comigo? Eu vou terminar de me maquiar e você fica lá comigo Tá, vai lá, eu vou só pegar o negócio aqui no quarto Tá bom E eu já vou lá, tá? É isso Ou, levanta daí vagabundo, levanta, levanta O que foi primo? Eu quero que você me explica, o que minha esposa estava fazendo aqui no seu quarto? A minha esposa veio trazer um suco Suco? De uva gostou Ah, tá, então deve ser por isso que sua boca está toda suja Ih, sujou, foi É? Ah, tá, cadê o copo? Cadê o suco? O suco eu já bebi, agora o copo ela é de plá, de escartar, de alguém fora Ah, entendi Eu sei que não é certo não, minha mãe Tá certo É... E aí? Ah, tá Não primo, tá tranquilo Não era nada não, só assustei porque eu vi minha esposa saindo aqui do quarto, né? Mas, tá de boa E eu fico muito feliz, sabia? Por você estar aqui morando com a gente Ah, e que você está dando certo com a minha esposa também Muito bom isso Pô primo, o que é isso? Pensei que estava desconfiando de mim Estava aqui dormindo mal tranquilo Ela só foi fazer um suco e eu perdi pra me reafiancar Foi de sonhão já sem minha esposa desse jeito Não primo, então tranquilo, pode voltar a dormir, tá? Desculpa aí ter te acordado Fica de boa Eles estão achando que eu sou besta, boba, um idiota O que é deles está guardado, deixa eles Oi amor Oi amor Já terminou de fazer aí maquiagem? Ainda não, me falta escolher o batom Você prefere que eu faça gloss? Olha, eu prefiro esse? Esse Mas eu quero passar esse É? Amor, deixa eu te falar Deixa eu falar, amor Estou te escutando Então, amor, eu queria te falar um negócio Deixa pra você sair com as suas amigas depois Porque eu tenho uma surpresa pra você Nossa, amor, surpresa Você me pegou de surpresa mesmo, hein? Mas... É hoje mesmo Eu vou mandar mensagem pra minhas amigas então Estou muito ansiosa Me conta o que é Pois é, amor É uma surpresa que eu tenho certeza que você vai adorar E outra, é... Eu já comprei o pacote de viagem pra Caldas Novas E no resort Então, vai ser bem legal, né? E você avisa as suas amigas que não vai dar pra sair hoje E aí a gente vai Só que é hoje Você já pode arrumar suas malas, tá bom? E outra Vamos levar meu primo também Nosso primo, né? E eu acho que vai ser legal pra nós Nós três Irmos em família Nossa, amor Você nem acredita no viagem Seu primo vai poder ir com a gente aqui também Vai Eu vou arrumar minhas coisas agora Vou colocar tudo dentro da mala E vou já avisar seu primo Você já avisou pra ele? Não, falei nada não Então, vou falar pra ele Pode falar, pode ir lá Pode deixar que eu falo, tá? Tchau Tá bom Vai me pagar esses dois Eles vão me pagar Amor, amor, amor Conta pra ele que ele vai com a gente Sim, primo É isso mesmo É verdade É sério? Eu vou viajar com vocês? Vai Ué, você é da família, né primo? Como que eu ia te deixar em casa sozinho? Você é o melhor primo do mundo Mas eu tô sem grana Eu tenho que pagar a minha conta Não, não, não Preocupa com dinheiro não Dinheiro é por minha conta Vocês dois são meus convidados E vai dar tudo certo Já que você tá morando em casa, né? Não rola você ficar aqui sozinho Então bora com a gente E já arruma a mochila, a bolsa de vocês Uma mala legal aí Se deixar alguma coisa pra trás Preocupa não que a gente dá um jeito lá Eu compro tudo na hora Tá bom? Mas agiliza porque é pra hoje Pra ontem, né? Muito obrigado Vai lá então que eu vou esperar aqui Amor, você não vai arrumar suas coisas não? Não, amor As minhas coisas já estão arrumadas Já arrumei, né? Na hora que eu fiquei sabendo lá Que liberou a passagem Já arrumei minhas coisas Pode ficar tranquila Vai lá arrumar as minhas coisas Vai lá arrumar as minhas coisas Vai lá arrumar as minhas coisas Que aguarde, que espera Então, primo, terminando aí já? E aí, primo, beleza? Terminando aqui Você já arrumou suas coisas? Já, minhas coisas já estão prontas Praticamente desde a hora que eu fiquei sabendo da viagem Nossa, boa demais Eu tô empolgadíssimo com essa viagem Cara, eu tô mais feliz ainda E assim, até mesmo porque você tá morando aqui com a gente Que você vai poder ir com a gente na viagem Que você faz companhia pra minha esposa Muito bom Pois é Bom que minha esposa não fica lá sozinha Não, pode deixar que eu fico com ela Então, terminando aí você desce que eu já tô te esperando lá fora Beleza, valeu Então, vamos? Claro Vamos, vamos que o negócio hoje vai ser bom Tô ansioso já pela surpresa Pessoal, acho que o carro estragou aqui Como assim? Que isso, primo? Desce aí, desce, desce rapidão Deixa eu só dar uma olhada aqui Aqui tá deserto Deixa eu só pegar a mochila aqui de vocês Peraí, são mochilas? Não tem a poeira ou não? Sim, mas é porque eu acho que o carro estragou Vou ter que chamar um aplicativo aí Algum táxi Bora pra cá Lugar estranho Lugar estranho, né? Que lixo Que tá todo sujo Do nada, né? Um lugar do nada É o que vocês vão ficar agora A partir de agora Que isso? Vocês vão ficar nesse lugar Por que você tá me tratando assim, primo? Por quê? A gente ia viajar Olha a cara de cínica dela Vocês acham que eu sou besta? Não Vocês tão achando que eu sou otário? Vocês acham que eu não sei de tudo de vocês? Eu não tô entendendo nada Tá entendendo nada? A boca toda suja de batom Era suco, cara Nós fomos criados juntos Somos primos Que isso? Desconfiando de mim Criados juntos E você me diz Nessa cara limpa sua? Primo não faz isso com primo não, cara Família pra você já era Você Aqui é o lugar de vocês dois Tá? No meio do lixo Que é o que vocês são Agora o otário aqui ó Não vai ser otário mais não Prefiro mil vezes ficar sozinho Do que com vocês lá dentro de casa Mas meu bem Para com isso Não deixa eu aqui sozinha não Por favor Desculpa Primo, perdoa a gente cara Você vai largar nós aqui Vocês dois não tem um pingo de vergonha na cara de vocês Vamos conversar na viagem Eu não quero mais saber de você Nem de você E vocês Fiquem aqui Tchau que eu tô indo embora Que a viagem eu quero viajar Por que que você não me falou que eu tava suja de batom? Ah eu tenho culpa Você que me beijou Mas por que? Você podia ter falado Ai agora que aconteceu Sei a culpa sua Você que deu em cima de mim Fica ai seu trouxa Safado Você tá tão linda hoje Obrigada amorzinho Hum tão cheiroso também Nossa amor Nossa eu tô amando o passeio Adorei o sorvete Gostou do sorvete? Tá bom né? Amei Alana vai sair mais tarde também Com o parque né? Que que você acha? Ai você é maravilhoso demais Você é linda Maravilhosa Olha Olha aquele boizão lá Nossa que cabelo de comédia que é aquele Ele tá tirando Não é possível É uma coisa dela Olha o olho dele Levo assim Olha aquele Olha aquele bombomzinho que ele tá Não sei como é que ele tá aqui Mó nerd mano Bora lá Sem base Vamo lá Uai Que que tá acontecendo aqui? Rogério esse cowboyzinho Oi princesa Tudo bem com você? Oi quem é você? Deixa eu ver Ó Eu acho que dá na sua voz Mulambeto Que roupa que é essa daí? Que cabelo que é esse aqui? Eu acho que é esse algo que dá na sua avó Mulambeto Que roupa que é essa daí? Esculhambado Que cabozinho Horrível Prenda esse vestido Feijão Agora vai ver o que ele merece Olha o seu comédia Olha o que você merece Olha o que você merece Olha o que você merece Olha a cara rapaz Playboy safado Desse jeito Gente o que ele fez pra você? Olha a calça dele Olha a calça dele Como é que você anda com um sujeito horrível desse daqui? Você não quer andar com nós não bebezinho? Nossa Me sujou ainda Me sujaram toda Nós prometo que não vai cuidar de você Não esse Deixa a gente ir Deixa a gente ir Vamos ver o seguinte Vamos 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 Fica esperto ai viu Amor desculpa eu não te ter defendido Eu não sou muito de brigar Não amor Relaxa Eu gosto de você do jeito que você é E afinal aqueles cara é um babaca né Amor Eu acho que naquela hora lá minha pulseirinha caiu Eu vou lá ver rapidinho se ficou lá Ah então amor Vou lá com você então Não amor Relaxa Fica ai que é rapidinho e eu já volto Eles mexiam com a pessoa errada Falei pra você que ela ia vir? Se liga se liga Oi Oi Como você tá sabia que você ia Ia vir pra cá Você ainda ia ficar com cara mole daquele jeito né Pois é Você tá maravilhosa Que isso hein Eu vim aqui pra te dar um recado Eu sabia Você quer ficar comigo? Pode falar Você é uma babaca Que Você tá ficando louca da cabeça? Ficando louca? Eu quero Sabe o que que você faz? O dia que O que? Para de tocar em mim Que foi Você vai ficar com essa Oi Júnior E aí Seu comédia? Desculpa Desculpa Não! Desculpa agora? Não, moça. Você ficou louco? Não, desculpa. Você acha que você tá falando com quem? Você acha que você tá brincando com quem? Não me bate não, moça. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não sou mulher de falar duas vezes, não. Próxima vez que eu ver você brincando, ou mexendo, ou humilhando alguma pessoa aqui, isso não vai passar bem, não, viu? Desculpa, moça. Você perdeu a noção? Desculpa. E vai lá ajudar seu amiguinho. Vaza daí. Babaca. Nossa, amor, o parque tá tão bonito hoje, né? Ai, amor, eu gosto tanto quando você me traz aqui. Tá bom, né? Olha os meninos ali. Não, não vou não, amor. Olha lá, aqueles caras que fizeram de novo aquedia comigo. Não. Olha lá, amor. Não, vamos passar por outro caminho. Por favor. Que outro caminho? Por favor. Coragem, coragem. Eu tô aqui do seu lado. Por favor, certeza. Sim, amor, eles não vão mexer com você, não. Então vamos. Amor. Olha quem tá vindo ali, mano. Olha quem tá vindo ali. Aquela doida. Vixe, ela tá com carinho. Vamos mexer, não. Vamos pelo menos pedir desculpa, mano. O que você acha? Não, calma aí. Calma, calma, calma. Nós só veio pedir desculpa pra ele. Pode ficar de boa, beleza? Não precisa ter medo de nós, não, mano. Pode ficar tranquilo, viu? Vou fazer mais que você, não. Ô, foi mal, mano. Pode andar seu caminho certinho aí, beleza? Não vai mexer com você mais. Não, mano, mas não foi porque eu quis, não, tá ligado? É porque... Coisas da vida, mano. Jogou sobre tudo em mim, hein? Mas pode ficar de boca, né? Vai dar um jeitinho ajeitar pra você, viu? Eu tenho certeza que ele não tava num bom dia, amor. É, mano. Não, mas tava estressado naquele dia. Mas pode ficar tranquilo sobre questão do seu óculos, vai dar um jeitinho de comprar um pra você, beleza? Certeza? Certeza, vamos, 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 vamos. Viu, amor? É. Vem cá, como é que não vai apagar esse óculos? Bom, vem dentro, ó o almoço, vai comer a janta, que não vai dar um jeito, meu parceiro, vai tá lascado. Amor, a gente precisa fazer uma viagem. Mamãe, mamãe, vai e bala. Menino, cala a boca, eu tô conversando com o tio aqui. Então, esse carro seu novo, né? A gente precisa estrear esse carro numa viagem bem top. Acho que a gente pode ir pra fazenda, né? Pra minha fazenda? O que que você acha? Podemos, meu amor, só eu e você, sem ninguém atrapalhando. O que foi, menino? Não, meu amor, espera um pouquinho, mamãe tá resolvendo um negócio. Curtiu? Mamãe, eu quero ler a cola. Nossa, que menino chato, que arrependimento de ter filho. Preocupa não. Mamãe, mamãe. Foi, menino. Vou dar um jeito, calma aí, amor. Vamos lá que eu vou resolver isso, vamos, Eduardo. Mamãe, mamãe, eu não quero ficar fazendo aqui. Calma, meu filho, mamãe vai dar um jeito. Moço, você pode ficar com meu filho só um pouquinho, pra me resolver uns problemas ali? Posso, posso sim. Eu já venho buscar ele, tá bom? Qual que é o seu nome? Eduardo. Eduardo? Você quer brincar um pouquinho ali, Eduardo? Quer. Então vamos. Que fim, Sosa. Até que fim, né? Vem, brinca aí. Eba, 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 eba. Tá gostando? Tá. Devagar. Devagar? É. Tá bom, então. Vamos naquele ali, ó. Vem. Não. Naquele. Naquele? Então vamos. Fala, fala. Eu falei que é aquele lá. Naquele lá? É. Não, vamos embora, vamos. Não. Tá bom de brincar. Não, tá bom de brincar. Não. Vem, vamos embora, tá bom de brincar. Não, que é a minha mãe, que é a minha mãe. Ai, acho que a gente podia sair pra comer alguma coisa. O que você acha? Pode ser, só que você paga dessa vez. Eu esqueci minha carteira em casa. Sério? Mas tudo bem. Só dessa vez, tá bom? Eu vou pegar o Eduardo pra gente ir. Eduardo? Cadê o Eduardo? Why? Eduardo! Fernando, seu covarde! Você vai me deixar aqui? Não acredito, Eduardo! Socorro! Socorro, socorro! Meu filho, alguém me ajuda, socorro! Meu filho! Moça, moça, eu sou segurança aqui da área, tô vendo você desesperada assim, o que aconteceu? Moça, meu filho, eu deixei ele aqui com o rapaz ali agora, eu não tenho nem dois minutos. Mas que rapaz que você deixou ele, moça? Ele tava de cabeça social, uma calça jeans clara. Meu filho, moça, me ajuda! Mas você deixou seu filho tão estranho? É rapidinho! Então vamos procurar, moça, vamos procurar. Mamãe, mamãe, que é a minha mãe. Silêncio, garoto, silêncio. Mamãe, mãe. Minha mãe. Que é a minha mamãe, que é a minha mamãe. Silêncio, tá calado. Filho, cadê você, Eduardo? Mamãe, mamãe. Ali, eu escutei meu filho, vamos. Tá aqui, tá aqui. Solta, solta. Solta a criança, rapaz, você tá preso. Você tá preso, vem comigo. Eu te amo, mamãe. Mamãe nunca mais vai te deixar sozinho, tá bom? Mamãe, mamãe, eu te amo, você. Eu também amo você. Vamos embora, vamos. Mamãe nunca mais vai te deixar. Luísa, quebrei a sanduícheira da patroa. Ela vai danar comigo. Maura, eu precisou de um favor seu. O que que tá acontecendo que você faz comendo? Ai, patroa, eu preciso mostrar uma coisa pra senhora. O que que você fez? Eu tava limpando tudo isso. Ela viu que tá limpindo, eu já limpei tudo. E sem querer, eu deixei a sanduícheira cair. E quebrou. De brincadeira comigo, você quebrou a minha... Ah, não, eu ganhei da minha mãe. E agora, como que a gente vai fazer? Não foi por quê, patroa? A senhora me perdoa? Tá, né, Maura, eu perdoo. O que que eu vou fazer com você, né? Não tem como fazer nada. Eu prometo, patroa, eu vou tomar mais cuidado com as coisas da senhora, tá bom? Vamos lá, tá, Maura, chega desse drama seu. Ô, patroa, já que a gente tá aqui conversando, eu queria pedir uma coisinha pra senhora. Ah, não, mas vem você de novo. Antes de você pedir, não traz uma água, que senão eu caio de costas, vai. Bora! Sabe o que é? Tá bom, tá bom. Ai, patroa, eu tô precisando de um vale. De novo? E essa água tá quente. A minha mãe tá... Ai, desculpa, patroa. Será que é que eu pego da geladeira? Não, não precisa de nada. Pode continuar. A minha mãezinha tá doente, eu preciso de um dinheiro pra adiantar uns remédios. Ai, não tem como fazer isso não, Maura, porque você já pegou esse mês e você quer de novo. Não tá nem no final do mês ainda. Ai, que eu só tenho a senhora pra me pedir, patroa. Ai, eu não sei o que eu posso fazer não. Agora deixa aí que eu tô ocupada. Eu vou ver o que eu faço pra você, tá? O que é que eu vou testar? Maura, vem cá! A senhora me chamou? Chamei. Não precisa de um favor seu. Meu quarto tá uma bagunça e meu marido vai chegar agora e eu preciso que você limpe ele pra mim, tá? Acabou, patroa. Bora, patroa. Eu vou lá. Vai fechar a porta também? Deixa eu ir lá em cima da cama. Vamos ver se ela é honesta como ela quando disse. Vem... Não, acho melhor não. Vou devolver pra ela porque esse trem é valioso. Depois vou levar pra cá. Patrão? O senhor chegou. Oi, Maura, tudo bem? Tudo bem. Cheguei sim. A patrona Ayane chegou, não? Não, não. Deu uma saídinha. É que eu achei esse aqui, eu acho que é o... Aliança de casamento do senhor, mas dela. Ih, essa aqui foi cara, viu? Foi? Essa aqui me custou, minha irmã. Eu imaginei. Eu guardei pra entregar ela, mas como ela não chegou, o senhor guarda pra ela? Não, tranquilo, guardo sim. Muito obrigado. De nada. Isso é ótimo. Tá. Vai lá. É, pelo menos o quarto tá arrumado, mas minha aliança. Marcau a boca, mas não deixou cair, não. Ô mulherzinha mal carato, eu sabia. Eu sabia, eu sabia que ela era uma pessoa assim, desumilde. O que eu vou fazer com ela agora? Eu vou contar pro Jorge. Isso aí, o GCA da Almeida, eu sou muito bom. Jorge, a gente precisa conversar. O que aconteceu? Diga. É o seguinte, fiz um teste com a Maura, deixei minha aliança em cima da cama, cheguei lá, não tava no chão, não tava em lugar nenhum. Ou seja, ela nem veio atrás de mim. E cadê a minha aliança? Que mulherzinha desonesta, né? Nossa, então quer dizer que você deixou essa aliança lá de propósito pra testar a Maura e ela caiu feio, igual um patinho. Foi, amor. Fiz isso pra testar a honestidade dela, mas pelo que eu vi, ela não é nada honesta. Nossa, que coisa feia, né? Não é inadmissível uma coisa dessa? Vamos resolver isso agora? Vamos. Ô, Maura! Um minutinho aqui na sala, rapidão. Não, hoje você vai ver. Pode sentar, vem, senta aqui, preciso falar com você. Oi, patrão. Tudo bom? Pode, pode sentar. Pode, pode sentar, fica tranquila. Você sabia que eu tô rolando um teste aqui nessa casa hoje? Teste, patrão? Um teste, parece que você foi reprovada nesse teste. Teste? Mas eu não fiz meu serviço direito, a comida não ficou boa, não limpei o chão direito. O que foi? Olha, não tem nada errado com a sua comida. A sua comida é ótima. O que acontece é uma coisinha redondinha, pequenininha, brilhante. Aqui, ó. O que que eu tô fazendo com você, Jorge? Essa aí é a aliança da senhora, do casamento da senhora com o patrão, que eu achei lá no quarto, na hora que a senhora pediu pra dar uma geral lá no quarto da senhora. O quarto tava arrumadinho já, mas a senhora mandou eu ir assim mesmo, mas aí tava lá no chão e eu trouxe, a senhora não tava aqui, eu dei pro patrão guardar pra senhora. Foi isso mesmo, patrão. Ela pegou a aliança e veio me devolver, porque você tinha saído. Nem que eu precisava ter tido esse teste ridículo. Teste? Você sempre foi honesta com a gente. É, eu fiz um teste com você pra saber se você era honesta ou não. E eu vi que você realmente é, viu? Ô, patrão, não precisava fazer isso, não. Eu quero te pedir desculpas, será que eu posso te dar um abraço? Claro, mas eu sou honesta demais, meu pai e minha mãe não me ensinou pegar as coisas dos outros, não. Pode ficar tranquila que eu não vou pegar, não, tá? É, mil desculpas, tá? Mas, enfim, eu não posso te dar o vai, tá? Não? A gente vai te ajudar com a minha mãe e da sua mãe. Sério? Sim. É sério, você é como se fosse da família, sempre esteve aqui com a gente, cuidando da nossa casa, do nosso ar, como se fosse a sua própria casa. E você é isso, é essa pessoa especial, que cuida tão bem da gente, a gente quer poder cuidar um pouco de você, poder ajudar nesse momento difícil. A gente tá aqui, viu? Qualquer coisa que precisar... Obrigada, patrão, obrigada, patrão. Eu tô feliz demais que eu vou poder cuidar da saúde da minha mãezinha, nossa. E sou muito feliz trabalhando aqui. Agora vai dar certo. Tá bom, vamos dar um abraço aí. Tá bom, vamos dar um abraço aí. Dona Sara, se a minha mulher telefonar, diga pra ela que eu tô numa reunião muito importante. Aliás, liga, pega aquela bolsa que ela gosta, manda pra ela, uns bombons também, tá bom? Tá ok, vamos resolver agora, tá bom? Oi, bom dia, tudo bem? Então, eu gostaria de pedir aquela última bolsa que a gente pediu, só que não é uma cor diferente. Tá ok, você entrega agora? Tá bom, então. Obrigada. Vamos lá ver seu pai. Oi, Sara, tudo bem? Eu preciso falar com o meu marido, ele se encontra no escritório? Oi, dona Sheila, tô bem. E você? Então, ele tá numa reunião muito importante agora, se você puder aguardar. Tá, entendi, mas dá pelo menos pra avisar ele que eu cheguei? Eu aviso sim, só que vai demorar um pouco, como eu falei. Aliás, ele tem que fazer presente pra senhora, presente é daquela marca que você gosta, só de cor diferente, tá bom? Espero que a senhora goste. Obrigada, Sara. Mesma marca, mas só mudou a cor, né? Então, como dona da empresa, eu gostaria de saber que reunião é essa, porque eu não fui convidada. Foi reunião de última hora, o dono Sheila. Ele tá organizando, tudo certo, mas não precisa se preocupar, não. Aliás, eu vim falar com ele algo importante, que é pra tratar sobre assunto de família. É, tudo bem, mas eu acho melhor você esperar só um pouquinho, assim que ele terminar, eu já aviso a senhora. Pode sair? Eu tô com urgência, se não for pra ser agora... Não, mas ele tá fazendo uma surpresa pra senhora, vai fazer um jantar muito especial também. Espera só um pouquinho, aí eu já aviso ele. Você se importa? Não, 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 não. Meu bem, você tá aqui, muito obrigada. Como é, filha? Depois eu trago o documento, entendeu? Sim, sim. Pode entrar, Bica. E aí, meu filho, que surpresa boa. Entra aqui. Obrigada. Hum. Eu vou ali na copa... Vem cá. Você não tem vergonha na sua cara, não? Você acabou de ver a família dele. Sua cara nem coça. Que que é isso? Você ainda tá rindo? Vergonha porque eu aproveito as oportunidades que a vida me dá. Se você não sabe aproveitar, aí a culpa é sua. Você até poderia, mas se vestindo desse jeito, não chama nem a atenção. Fica triste, não, amor. Não vai falar nada, o gato vai ter comido sua língua, né? Quem sabe depois a gente conversa e eu te ensino uns truquezinhos. Mas agora eu acho melhor você voltar pro seu trabalho. Vai! Dona Sara? Sim? A senhora já pensou em trabalhar com uma roupa um pouco mais confortável? Ficar mais à vontade? Eu tô confortável desse jeito. E eu quis me referir com menos roupa. É, mas eu acho que eu tô confortável, sim. E eu tô me vestindo da forma que o meu secretário deve vestir, né? Mas se a senhora mudar a sua postura, pode melhorar até o seu salário, os seus rendimentos. Mas o que a senhora tá querendo dizer com isso? Olha, eu não sei o que a senhora tá pensando, mas faz muito... Não faz parte da minha índole e do meu caráter, eu me vestir de uma forma que não seja essa e... Enfim. Começa a pensar no assunto. Ah, Dona Sara. Bonita, bonita, hein, Dona Sara? Tava se escondendo aonde, hein? Doutor Igor. Mas é difícil te encontrar, hein? Como é que você me achou? Achando? Cadê meu dinheiro? Não, esse mês eu vou pagar o seu dinheiro, pode ficar tranquila. Esse mês, né? Igual os outros meses, né? Você tá falando, só fica falando que vai pagar, vai pagar e nunca paga. Eu quero saber cadê meu dinheiro, sabe? Mas, doutor, eu não queria muito estar doente, eu tô nervendo muito. A gente tá gastando com tratamento, com remédio, com internação. O senhor já sabe, já te expliquei isso muitas vezes. O que é que eu vou fazer? Não, eu digo, como é que você vai fazer? Procura outro emprego pra você conseguir mais dinheiro e me pagar. Eu não quero saber. Se você não me pagar, você vai ser despejada. Esses problemas é todo seu. Eu não tenho nada a ver. A única coisa que eu tenho que fazer é pegar meu dinheiro. Você tá me escutando? E ai de você, se você sumir de novo. Porque eu não vou dar chance nenhuma mais. Já tô cansado dessa ladarinha sua. Toda vez uma desculpinha. Você não cansa, não? Tá me escutando, né? Se você não me pagar, você vai ser despejada. O que é que foi? O que você quer? Hã? Você é burra. Por acaso, você não entende que você pode ganhar o dobro do que você ganha aqui. Você é só... Eu prefiro manter minha índole do que ser assim como você com essa sua vida fácil. Ah, é ótimo ter uma vida fácil. Pelo menos eu tenho dinheiro pra me bancar e ajudá-la em casa, caso precise. Mas você... Coitada, não tem dinheiro nem pra ajudar a sua mãe. E eu acho que esse chão tá meio molhado, né? Aproveitando que você sujou com a sua barulhinda. Além disso, eu quero que você compre o meu almoço, tá bom? Posso saber o que tá acontecendo com as duas? Ah, é porque, chefe, eu tô com muito trabalho pra fazer. E o chefe pediu pra ele comprar o almoço, porque ela não tava fazendo nada. Então eu tenho que colocar ela pra fazer alguma coisa. Ah, entendi. Pensei que você tava falando pra comprar pra você comer, né? Não, você entendeu errado. Eu acho melhor limpar seu ouvido. Quer ir com tonete? Eu tenho na minha bolsa. Eu vou pegar pra ela. Eu também lembrei, porque eu acho que agora é o seu horário de trabalho, né? Não tá nem na hora do almoço. Mas é pra comprar pra hora do almoço, né? Mas aí a senhora pergunta pro seu marido, porque foi ele que pediu, tá bom? Isso. Então, Sara, que história é essa do meu marido ter subido ela de cargo assim? De repente, você me diz a nada? É, eu não sei, dona Sheila. Eu acho que é melhor você perguntar pro seu marido. Então tá bom, Sara. Eu vou entrar agora e vou conversar com o meu marido, tá bom? Tá ok. Boa sorte. Sara, por que você tá com essa carinha tão triste? Não, não, não. Certeza? Uhum. Tô te achando muito pra baixo. Ó, se precisar de alguma coisa, você me avisa, tá bom? Eu tô meio corrida agora, mas qualquer coisa você me liga, tá bom? Tá. Então tá, eu já tô indo, tá? Obrigada. Tá, tchau. Ai, coitada da tonelha Sheila. Ela nem imagina o marido que tem. Eu não posso mostrar o meu corpo desse jeito de trabalho, eu não posso. Mas se eu não fosse, eu não ganho mais dinheiro. Eu não vou com essa roupa. Eu não vou fazer isso, eu não posso. Eu vou falar pra toda Sheila, tudo que ele faz, ela não merece passar por isso, eu vou. Eu preciso muito desse emprego, mas... Eu também ia, eu vou fazer esse emprego, eu vou falar pra ela. Eu não vou passar por isso só assim. Eu não vou passar por isso, eu vou fazer isso. Oi Sarah Oi Dona Sheila, tudo bem? Tudo, eu tô indo pra minha sala Eu queria falar com você Na verdade eu queria te mostrar Tem muito tempo que tá acontecendo isso Eu não sei nem por onde começar O seu marido tá te traindo Impossível Sarah Isso tá acontecendo Ele é um bom homem, é um bom marido E um ótimo pai Não, eu tô falando sério Eu posso provar pra senhora Olha aqui, olha aqui Ele tá te traindo Por que você acha que ela ganha mais que eu? Eu não vou cair nessa Eu tô falando sério, por favor Eu tenho certeza que você tá fazendo isso Como complor pra poder subir de casa Dona Sheila, por favor Eu não quero Dona Sheila Eu tô perdendo o risco de perder o meu emprego Não, eu quero saber Aliás, você tá demitindo Se é isso que você queria Tchau, pega suas coisas e tá dando Não, eu tô mexendo, não Não, não Não, não Ai, eu não acredito que eu fiz Vai, só quero ajudar Só quero ajudar esse Vai, Tchucco Ai, estáis, táis Ai, estáis Ai, estáis Marilene? Papai? Meu filho! Eu não acredito nisso! O que foi meu filho? Papai tá lá no banheiro de agarrar sua ferro empregada! Não posso explicar! Não aconteceu nada! Não aconteceu nada! Não aconteceu nada! Você é safado mesmo! Mas não aconteceu nada! Isso aqui que é a bolsa que você sempre manda! Eu que tá com tanto carinho! Ah, que tanto carinho! A mesma marca, mas nada mais de verdade! Não tem nada! Sai daí, sua serigata! Sai daí! Não! Abre essa porta! Não tá acontecendo nada! Abre essa porta! Ela tá aqui na mesa! Eu vou arrumar essa porta! Sai daí, Brigette! Sai! Sai que eu tô mandando! Eu sou a dona dessa empresa ainda! E outra, é uma falta de respeito Debaixo do meu nariz! Na minha empresa! Só vai pagar a bunda! Não! 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 Você vai embora da minha empresa agora! A culpa é minha! Eu não quero ter vocês dois na minha empresa mais! Chega! Eu não quero minha cara de nenhum dos dois! Entendeu? Deixe, né? Rua! Bora, meu filho! E vou abrir. Eu não quero ir! E não quero ter vocês dois na minha empresa! Não, eu quero ir! Vem! Certo! Não! Nossa! Essas mulher não fazem nada certo! Tudo… Errado! Ninguém me passa um... Retortório... Que prende! Tem que colocar todo mundo na rua! Eu não acredito! Essa empresa não vai pra frente. Tudo nas minhas costas. Meu filho, acho que é aqui que a Sara mora. Vamos ver? Sara! 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 Já vai! Oi, Sara. Que surpresa é essa? Oi. Então, Sara, eu vim te pedir desculpas em não ter acreditado em você e eu queria tanto que você voltasse para a empresa e trabalhasse comigo. Tudo bem, eu entendo. Eu acho que a senhora foi muito manipulada também, né? Tá, a gente pode estar conversando. É tudo muito simples. Eu espero que vocês não reparem, mas se vocês quiserem entrar... Não, eu não tô preocupada com isso. Eu só quero saber se você aceita trabalhar comigo. Mas entra pra tomar um cafezinho. Tá bom. Perfeito. Vamos. Que bom, Sara, ter você de volta. Eu fico muito feliz e obrigada pela oportunidade, tá? Agora você vai ter que me explicar tudo o que acontece dentro da empresa. Tudo, 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 que eu sei que você manja muito melhor que eu. Pode sentar. Pode sentar. Me senta. Ai, que saudade que eu tava aqui. Então, eu vou começar te mostrando aqui onde é que eu deixo todos os documentos, tá? Aqui é todos os documentos que a gente assina. Aqui, tá todas as contas que eu também cuido do financeiro, né? E acabou que tudo ficava nas minhas costas, né? Então, eu tive que aprender a fazer tudo daqui. Não, mas aqui você vai contar comigo, tá? E pro meu filho também. A gente vai te ajudar, tá bom? Que bom. Então, é basicamente isso que eu faço, né? A senhora quer tentar? Ah, eu quero. Obrigada. Mamãe, depois eu quero aprender também. Ah, com certeza, meu filho. Agora somos eu e você, né? E a Sara. Isso aqui tá certo? Tá, tá, tá ótimo. Isso aqui é natural? Aonde? Neiva! Neiva! Que mulher imprestável! Onde eu tava com a cabeça pra arrumar um lixo desse pra trabalhar aqui em casa? Já vou, senhora. Só um segundinho. Sim, senhora. Pode me falar o que a senhora precisa? Quanta demora, né, seu inútil? Eu contratei uma tartaruga pra vir trabalhar aqui em casa, né? Só pode. Me desculpa, senhora. Não era a minha intenção enrolar. É porque eu já tô no fim da gestação e tá pesando a barriga. E o que eu tenho a ver com a sua vida? Gravidez agora virou doença, seu inútil. Me explica, virou doença por acaso? Senhora, a gravidez não é doença, mas o que eu posso ajudar, senhora? Não, não, não. Para de conversinha mole, porque só de ouvir sua voz tá me dando um ranço danado. Vem cá fazer uma massagem aqui, ó. Não, aliás, pega a mesa e a cadeira, coloca na sombra. Por gentileza, sua imprestável. Porque eu tô pegando sol. Opa! É pra levantar sua imprestável, tá? Porque isso aqui não é dinheiro que tá saindo do seu bolso, tá? Faz as coisas direito. Posso ajudar mais alguma coisa, senhor? Aqui, ó. Massagem. Quero massagem. Nossa! Que massagem horrível! Vem aqui. Faça massagem nos meus pés. Sentada não! Ajoelha! Ajoelha! Ajoelha agora! Nossa! Como você é imprestável! Nem pra fazer uma massagem você serve! Mulher, pra quê que você veio ao mundo? Me explica! Desculpa, senhora. Solta! Aliás... Pega aqui, sua imunda minha chinela e coloca no meu pé. Rápido! 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 Agora abaixa! Senhora, minha barriga! E daí que eu não te perguntei? Abaixa! Abaixa! Pode abaixar mais! Mais! Senhora, minha barriga! E daí? Beija meus pés! Agora entenda que no chão é o seu lugar, tá? Seu imprestável! Senhora! Se acalme! Pra que isso? Quem você pensa que é seu empregadinho de merda? Senhora, calma! Ela tá grávida, você não vê! Pra que fazer isso tudo? Calma! Desde quando gravidez é doença! Senhora, um pouco de paciência! Você não vê que ela tá grávida? Isso não é o momento adequado pra você estar fazendo essa humilhação com ela! Você pensa que você é quem pra falar comigo dessa forma? Aliás, ajoelha também! Ajoelha, seu inútil! Mas, amor, o que é que tá acontecendo aqui? Ai, amor, é porque eu perdi o meu brinco e ele tá procurando pra mim! Sim, sim, eu vou retornar ao meu serviço, tá bom? Não aconteceu nada mesmo, né? Não, não aconteceu nada não, amor! Aliás, empregada, organiza tudo, tá? Porque os meus amigos estão pra chegar, tá bom? Agiliza! Meu amor, vou voltar pro trabalho! Beijo! Ah, e você que tava tão preocupado com ela, ajuda ela a organizar tudinho, tá bom? Vou me arrumar! Nossa, amigos! Olha isso daqui! Eles nem organizaram o que eu pedi! Não se tem mais empregados funcionários decente! Porque ninguém merece! Ô, Tião! Tião! Olha isso daqui! Traz outra cadeira, uai! Anda! Não, e essa cadeira de pobre? E essa cadeira de pobre, Tião? Mas, senhora, só tinha essa! Isso é o cúmulo do absurdo! Cadê as minhas cadeiras chiques, importadas dessa casa? A senhora só tem essa! De certo, vocês estão roubando! Amiga, não tem problema não, vamos sentar! Vamos curtir um momento, deixa pra lá! Fiquem à vontade, tá? Obrigado! Eu quero sentar nessa cadeira de pobre! É a única que tem! E aí, me conta como foi sua viagem pra Paris! Nossa, foi incrível! Amei! Conheci vários lugares! Incrível! Tô ansiosa pra voltar lá! Amei! Ai, que bacana! Pera aí só um minutinho! Ô, Neiva! Neiva! Nossa, pensa uma empregada imprestável que eu arrumei! Com licença! Não! Você tá de brincadeira comigo, né? Servi os meus convidados numa assadeira de bolo! E de alumínio ainda! Se na sua casa você serve os seus convidados dessa maneira, Neiva, aqui na minha não! Tá? Na minha não! Com tantas bandejas lindas que eu tenho aqui em casa, você não usou! Venho trazendo isso daqui! Desculpa, senhora! Que vergonha! Me desculpa, senhora! Me desculpa mesmo! Ai, desculpa! Você tá ficando louca! Neiva, como você faz uma coisa dessa? Sou imprestável! Você não serve pra nada! Mas sem querer, senhora! Sem querer! É isso que você merece! Amiga, que suco é esse aqui? Cheiro de podre! É suco de saquinho! Você tá servindo isso aqui! Não, senhora! Isso é suco natural! Eu mesma que fiz! Ah, é natural? Sim, senhora! Natural? Isso aqui é natural? Aonde? Tá vendo, Neiva? É isso que você merece! Agora vaza daqui e vai buscar o bolo do jeitinho que eu te pedi, tá? Ai de você, se você não chegar aqui com o bolo! Me emprestava! Qual é isso? Neiva do céu! Que marmota é essa? Que marmota que é essa? Você fez chantilly na minha casa! Você sabe que eu não gosto! Sou idiota! Por que você não faz nada que eu peço? Sou idiota! Isso que você merece! Ela mereceu! É inadmissível o que você fez! Ela acabou de me contar tudo! Eu espero que você nunca, nunca pague o que você fez com ela! Mas amor, eu não fiz nada, não é amigos? É verdade! Ela me contou tudo o que aconteceu! São um bando de cobras, igual a você! Eu quero que você vá embora daqui agora e não volte mais! Ah, você quer saber? Eu vou mesmo! Fica ai com seus empregadinhos! Vamos meninos! Vamos! Tchau! 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 Obrigado.